Boa noite, pessoal da EJA, Escola São Francisco, EJA Noite, aqui quem fala é o professor Dinga de Português, com mais uma sexta-feira, trazendo essa breve videoaula, aqui no dia primeiro de setembro do ano 2020, ainda nesse sistema de pandemia, certo? Espero que vocês estejam bem, espero que assistam o vídeo todinho, façam a atividade, o vídeo explicando a atividade de Português, eu vou colocar no grupo PDF, com atividade de Português, espero que todos vocês acompanhem, tá bom? Boa tarde a todos e bons estudos, eu vou compartilhar aqui a tela, pra ficar mais fácil. Olha só, a atividade de Português é de anoite, tem um textozinho pequeno, que tem a atividade, tá bom? Vamos lá, vou ler o texto com vocês, depois nós vamos ler a atividade juntos, prestem atenção, pra não ficar longo o vídeo, tá bom? Leia, Lagoa dos Hipopótamos, isolada e protegida, longe da agitação, no rio Luangua, na Zâmbia, a Lagoa Casi-Izi, abriga uma pequena, porém, diversas faunas. No auge da estação suvolta, a Lagoa fica cheia e se torna um local tranquilo e ideal para dois velhos hipopótamos que se afundam nas profundezas aquáticas. A Lagoa torna-se seu santuário, um mundo distante da vida mais violenta que eles deixaram para trás no rio principal. Lá tinham de enfrentar mestres selvagens dispostos a lutar para proteger seu território, território, tá certo? Então, não é fácil, né? Viver naquele local, naquele ambiente que é o fácil. Então, nós vamos falar de quê? De adjetivo, tá bom? O adjetivo isolado e protegida caracterizam, o que é que eles caracterizam? Ó, tem um texto aqui, ó, isolado, eu vou até ler o texto aqui de novo, certo? Pra ver onde é que fica a parte isolada, posso fazer o texto aqui de novo, tá certo? Ah, eu já disse, isolado e protegido. Pronto. Ó, isolada e protegida. Isolado e protegida refere-se a quê? Caracterizam o quê? O que que eles caracterizam, né? Não dá uma característica? O que é que eles caracterizam? O que é que eles caracterizam? Então, lá, o que é que eles caracterizam? Eu acho que, certo, caracterizam um ambiente bom onde vive o hipopótamo, né? A lagoa, né? Caracteriza a lagoa, né? Ela é isolada e é protegida, caracteriza a lagoa do hipopótamo, tá bom? Questão 2, presta atenção. Os grifes e os adjetivos nesse segundo texto, vamos lá. Grifes e os adjetivos. Eu vou se inscrever, então vou pedir pra você escrever os adjetivos. O que é adjetivo aqui, ó? É Aquilo que dá uma característica. A lagoa casisca abriga uma pequena, ela abriga. A lagoa casisca é abriga. A briga é um adjetivo. Porém, diversa fauna. Diversa fauna é a palavra diversa que caracteriza a fauna. Fauna é o quê? A fauna é diversa. Então, é uma característica com essas duas palavras. 3. Na passagem, um local tranquilo e ideal, há dois adjetivos. Um uniforme e um biforme. Identifique-se. Adjetivo uniforme, qual é o biforme? Uniforme é que tem uma forma só e biforme é que tem duas formas. Na passagem, um local tranquilo e ideal, né? Um local tranquilo e ideal há dois adjetivos. Uniforme e um biforme. Ideal é uniforme e local tranquilo é biforme. Biforme porque ele pode se transformar em outro, ele pode variar. Pode variar para outro sistema, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. É para a questão 4. No trecho, dois velhos hipopótomos que se afundam. A palavra velho funciona como objetivo, como adjetivo ou como substantivo. Os velhos aí, gente, é dois velhos amigos, é uma característica deles, eles são velhos. É um adjetivo, é uma qualidade, certo? 5. Por que o adjetivo aquático é acentuado? Porque aquático é porque é proparoxíta, né? As palavras proparoxíta não têm que ser acentuadas. Tá ok? Acompanha aí rapidamente. Estamos terminando. 6. Em um mundo distante da vida mais violenta que eles deixaram para trás, no rio principal, o termo destacado é mais. Explica o sentido adjetivo violenta, intensifica o sentido adjetivo violenta, ou complementa o sentido adjetivo violenta, acho que ele intensifica. A palavra mais, ele intensifica e dá uma intensidade maior. Tá bom? 7. Quanto à formação, o adjetivo selvagem se classifica como? Simples, derivado simples, derivado composto. Eu acho que é derivado simples, porque selvagem vem de celta. Tá bom? Então, é derivado simples. O meio aqui, ó. Beleza? O meio aqui, ó. Derivado simples. Beleza? Só é até a questão 7. O que é que você vai fazer? Vai copiar a atividade. Não precisa copiar o texto. Vai copiar a atividade no caderno. No final, gente, você tira uma foto, posta lá no grupo do WhatsApp aquela foto bacana e manda no grupo para o professor Língua ver que você está acompanhando a aula de português. Tá bom? Espero que vocês tenham testado a atenção nesse vídeo todo para corrigir e responder a atividade. Obrigado pela atenção e bons estudos! O que é que você vai fazer?